A tarefa, senhoras e senhores, de uma reforma política, ela é necessariamente, senhor presidente, amadurecer, senhoras e senhores, por favor, amadurecer, fortalecer a democracia. Isso é uma urgência no Brasil. A democracia no Brasil é frágil, incompleta, foram quase três séculos de escravidão, uma abolição, deputado Orlando, inconclusa. Então, precisamos nos dedicar em fortalecer a democracia brasileira. E, obviamente, isso passa, possivelmente, por uma reforma política. Um Brasil de proporções continentais, com uma diversidade imensa, pressupõe espaços decisórios, espaços de poder que representem essa diversidade. E aí, estamos aqui, quase meia-noite, votando a mudança do sistema político brasileiro, algo importantíssimo para a democracia, com pouca participação popular. E, sinceramente, e aí o centro da discussão aqui é o Distritão, dando um golpe importante, no nosso ponto de vista, na já frase o Democracia, colegas deputados. O Distritão, senhoras e senhores, o Distritão enfraquece os partidos, enfraquecer os partidos, enfraquecer programas coletivos, projetos coletivos de Brasil, e é fortalecer personalismo, projetos individuais, muitas vezes, aliás, sustentados por currais eleitorais. Não dá. Isto não é fortalecer a democracia. O Distritão, infelizmente, é a lógica de perpetuar os mesmos corpos nos espaços decisórios. E vejam só, queria convidar os senhores a olharem ao redor dessa sala. Quantos negros e negras têm aqui? Quantas mulheres têm aqui? Quantas pessoas com deficiência têm aqui? Demoramos 500 anos para ter a primeira mulher indígena, deputada federal, deputada Joênia. Há uma subrepresentação importante do que é a diversidade brasileira num país de proporções continentais. E não é possível que a gente, nesse sentido, transforme o sistema político brasileiro num sistema majoritário. E aí é eliminar a possibilidade dos segmentos da população brasileira estarem representados. Veja, nós, negros e negras, somos maioria do Brasil e somos uma ínfima minoria nessa casa. Se mulher não está, não vai discutir lista da maternidade. Se negro não está, não vai discutir o braço armado no Estado, chegando negros e negras na favela. É preciso que o Parlamento, através do seu sistema político, represente a maioria do povo brasileiro. E não há possibilidade de fazer isso. Vejam essa comissão, a expressão disso, mantendo a subrepresentação das maiorias sociais que ainda são minorias políticas. Infelizmente, estamos caminhando, e eu espero que haja um convencimento por acordo, por convencimento político, de a gente caminhar na contramão disso. Estamos caminhando para golpear ainda mais a jafrase da democracia brasileira, enfraquecer partidos. Temos que estar discutindo reserva de vagas para negros, fortalecer partido, ampliar a participação das maiorias sociais nesse espaço ainda tão pouco do povo. Então, espero que a gente caminhe na contramão da aprovação da mudança do sistema político para o distritão, Sr. Presidente. Obrigada.